Sim, concordo contigo, acho que o Zanocelo é aquilo, apesar de entregar o que a gente espera, né, diferentemente do Maranhão, que entrou mal novamente, o Zanocelo faz uma partida muito boa no primeiro tempo, mas consequentemente, conforme vai passando o tempo, o jogo às 11 horas da manhã realmente complica um pouco pro físico do jogador, atmosfera e tudo mais, mas acho que ele realmente ainda tem que voltar a ser aquele Zanocelo que a gente conhecia, de muita imponência naquele meio campo de distribuição de bola, passe bom, acho que tá guardadinho ali, mas ainda falta aflorar novamente, acho que não é o melhor momento dele, ainda assim acho que é a melhor opção, tá? O que eu ia comentar é como o Ângelo vai dar dor de cabeça pro Bustos, hein, galera, porque assim, agora Bustos tem opções ali na frente, a Ângela era uma das opções de destaque, lógico, mas acho que não era a primeira opção do Bustos por conta, enfim, de ser um jovem, de ainda ter que lapidar, de ter jogo, jogos e jogos pra ele entrar, obviamente, e hoje foi um que ele acertou em cheio, acho que foi a melhor partida do Ângelo pelo Santos profissionalmente até aqui, encheu os olhos, né, ele produz muito bem, ele tem aquela característica única de Santos e base, que é, como eu falo, e acho que chegou a ser até um pouco repetitiva de se enfiar como dá, ele balança, ele cisca, ele faz o que dá, e ele realmente dá muito trabalho e enfermiza a defesa, né, e hoje acho que foi uma das maiores partidas, vai dar dor de cabeça pro Bustos, viu, porque acho que agora o Bustos vai ter que remoer ali dentro do que ele tem dentro do elenco, pra ver se não vale a pena realmente deixar o Ângelo como titular, porque acho que foi uma das melhores partidas, facilmente dizendo, do Ângelo, deu muito trabalho pro Curitiba, conseguiu muitos lances importantes, tá, boa parte do que passava pelo pé dele, era muito importante, então acho que foi uma das melhores partidas do Ângelo e vai dar muito trabalho, tá, alguém me perguntou aqui no chat, me desculpa se você quiser perguntar de novo pra eu falar o seu nome, alguém me perguntou sobre o Ricardo Goulart, ele foi poupado, tá, gente, nem no banco ele esteve, por conta da sequência de jogos que ele tava tendo, então ele foi poupado, não esteve nem à disposição do Bustos hoje, ele literalmente não foi a campo por conta disso, tá, ele tá realmente com o físico desgastado e não entrou, e vale dizer que isso foi um dos diferenciais pra essa escalação, né, porque Goulart, obviamente, um dos maiores investimentos do Santos, tem que ir a campo mesmo, enfim, mas tem que achar um meio de colocar ele em campo, no momento eu acho que ele merece um banco, não é uma das melhores opções que o Bustos tem, e hoje a escalação foi um dos diferenciais, não teve nem ele, nem o Maranhão, como foi no último jogo, e foi um primeiro tempo esplendoroso, assim, de muita energia, intensidade, enfim, foi um primeiro tempo do caramba em questão de ofensividade, então acho que foi um acerto tanto, e lógico, ele vai, provavelmente, vai voltar a atuar, tá, ele está nos planos, lógico, e provavelmente vai voltar como titular também em algum momento, e aí vai ter que rebolar o Bustos, porque agora ele tem opções muito boas, hoje ele tirou novamente, ele tem respostas e respostas nesse jogo, tá, principalmente no primeiro tempo, e se ele usar muito bem, eu acho que ele vai encontrar um time titular ideal, hoje, pelo menos no primeiro tempo, eu acho que foi uma das melhores escalações dele até aqui, Mau. Uau